Então, salve rapaziada, como vocês estão? Mano, o vídeo de hoje são minhas primeiras impressões do novo COD, o COD Vanguard, que vai sair dia 5 de novembro. Pra quem não sabe, eu jogo no PC, então tive a oportunidade de jogar a beta só nessa semana. A partir do dia 16 de setembro, eles liberaram a beta pra PC e Xbox. Então, vocês vão estar assistindo aí minhas duas primeiras partidas nesse jogo. As duas foram em Hotel Royal, tava usando MP40, não tem jeito, gosto muito de SMG. Não sou um cara de jogar de assalte, então vocês vão ver duas partidas utilizando MP40. Vou soltar um vídeo com mais detalhes das minhas impressões da beta, com todos os pontos que eu gostei, não gostei. E mostrar meus argumentos, né? E aí vocês também podem comentar no vídeo lá, a gente consegue discutir. Enfim, espero que curtam as gameplays. Vamos lá. Isso aqui vão ser minhas primeiras impressões da beta, até já tô com tudo configurado aqui, velho. Eu entrei antes no jogo e tal. Então, vamos ver o que vai ser aqui. Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sou muito fã da engine do MW. Mas, de qualquer forma, a gente tem que dar uma chance pra esse game aqui, né? Então, vamos ver o que que sai na primeira partida. Provavelmente eu não vou jogar bem, mas é isso. Esperar pelo melhor, né, mano? Hotel Royal. Primeira partida, Hotel Royal. Vamos ver o que que rola aqui. Provavelmente, eu acho que tem classe pronta de MP40, né? Eu não sei como é que vai estar o FPS. Provavelmente o gráfico vai ser uma coisa que eu vou ter que ficar mexendo constantemente, mano. É, tá meio pegado o FPS. Ou não. Vamos lá. Packet Burst. É. E a primeira partida, eu já comecei com a morte aqui. E tá dando Packet Burst, cara. Não sei porquê. Ai, ai. Preparado pra eu passar raiva? Tô preparado, mano. Preparadíssimo. Tô tomando Packet Burst já. Não sei nem onde eu tô andando. Como é que dá um multi-al aqui? Tem que multar um por um? Então, vamos lá. Só vem pra quem tá chegando. Vou tentar focar um pouquinho no gameplay. Tá meio foda de enxergar os bonecos aqui. Pera aí. Aumentar um pouquinho o brilho. Botar uns 55. Agora tá bacana. É. Tem cara aqui? Tá, MP40 é de longe a mais forte do jogo. Mais forte do jogo não, né? Das subs, melhor dizendo. Bloodthirst. Tamo de Glide Bomb. Que é isso? Eu não sei usar meus Killstreaks. Mas estamos indo bem por enquanto. Deletro. Ah. Explodido, velho. Fui explodido. Ah, deixa eu ver. Deixa eu me orientar aqui. Intel. O que que é Intel? É o EV? Ou é o Personal Raider? Só tem um cara embaixo. Por dentro, eu imagino. Pinei demais. Eu tô estranhando porque isso aqui é a engine do MW. E eu não joguei nada de MW. Tá, e eu tô com mania do Cold War de ficar agachando também. Que é péssimo. Ah, é ver em mim. Errou. Opa, amigão. Esperar o EV passar. Pode é que o Ghost é level 1, né, cara? Beleza. Não sei. Eu tô sentindo esse Time to Kill meio rápido. Vocês não acham? É... Eu mato os caras muito, tipo... Assim... Nossa, eu tô com um Packed Burst, cara. Que piada. Sobe, boneco. Nossa. Olha isso, cara. Tá meio rápido, né? Talvez... Porque, tipo, eu tô espirrando nos caras e eu tô matando, velho. Vai rolar Cold War? Vai nada, mano. Eu vou focar totalmente na beta. Mas a MP40 é muito boa também. Ela ajuda. E é isso. Quanto eu fiz? 18 barra 8 na minha primeira partida. Sei lá. Eu estranhei um pouquinho. Eu estranhei um pouquinho. Mas eu acho que com o tempo a gente adapta, né? Eu não sei se esse Packed Burst é natural, velho. Cadê o Favio no talo? Pô, tá... Tá no 110, mano. Relaxa. Eu tô level 2, mano. Eu não vou matar ninguém, não. Talvez eu mate vocês de rir. No máximo. É... Vamos de... Putz. Eu vou... Eu vou... Mano, eu sou tryhard, rapaziada. Peço desculpas. Eu sou tryhard. Então, é... Eu tenho que usar MP40, velho. Tô no time do... Ah, eu tô no time do Jacob. Jacob é tryhard. Nossa. Eu conheço um pouquinho desse mapa, porque eu já assisti muita gameplay. Não vou mentir pra vocês. Vamos ver como é esse 10 e 10. Nossa, mas ele que mira é essa. Tá, eu tô estranhando um pouquinho, porque a mobilidade é... Eu tô tomando Package Burst, rapaziada. Eu não sei como conserta isso. No Warzone, eu também tomo esse Package Burst, mano. Vocês estão tomando Package Burst? Galera do PC aí. Não sei se tem alguém no console levando Package Burst. Essa perda de pacote, eu imagino. Ah, eu fui carregar. Que que... É, mano. Fica ligado. Meu Deus. Meu Deus. Vai tá jogando, tá? Não! So take light bomb. Fudeu. Ah, eu ouvi esse cara. Eu ouvi esse cara. Dá pra ouvir melhor os passos agora, né? Mexeram nisso aí? Não sei. Eu vi uma galera reclamando dos passos e... Se pá... Se pá... Pô, eu ouvi bacana ali. Mas o cara tá do meu lado também. Beleza. Não sei. Eu achei que... É que eu tomei. Tô jogando muito safe aqui. Eu sei qual é que é desse jogo. Eu já sei qual é que é desse jogo. Então... Eu tô jogando... Muito... Muito safe. Tá ligado? Mas tá dando certo, né? Quer dizer... Eu não tô tão safe quanto esse imbecil em cima da mesa. Mas assim... Eu tô... Tô jogando meio pra trás. Ih, caiu. Não, lagou. Tá bom. E vocês podem ver que eu não domino as mecânicas das MW. Podem ver que eu não domino essas mecânicas das MW. Mas é... Isso é tempo. Tem cara em cima. Puta, eu nem sei onde eu tô, velho. Isso que é problema. Eu acho que o método é ficar nessa parte de fora aqui. O hotel é muita bagunça, cara. Tá, não tô vendo ninguém. Não tô ouvindo ninguém. Nossa, como é que eu perdi esse gunfight? Deixa eu ver. Dogs? O que é isso? Eu merecia tomar esses dogs? Merecia, né? Não. A gente não pede esse cara. Beleza. Mano. Meu boneco travou quando eu levei tiro. Esse é o suppression que tanto falam? Aí não, né, meu patrão? Beleza. Nossa, eu preciso da... Da double L3 pra dar o sprint tático, mano. Isso aqui vai foder, meu analógico. Hum... Eu tava muito um tiro ali. Vamos soltar esse UV? Não reparem se eu estiver deixando de usar as coisas e tal. É porque, pô... É a primeira vez nesse jogo. Essa é a minha segunda partida. Então, é natural que isso aconteça. O cara tá embaixo. Vou morrer. Tem que entrar aqui. Não vai entrar aqui, não? Eu também tô vacilando, velho. Eu tô vendo os caras no minimapa e tão fazendo merda. Tá. Esse cara... Esse cara curte ficar em cima da mesa, velho. Nem sei se é o mesmo. Mas, pô... A jogada foi a mesma. Sobe, boneco. Vai, não é... Ah! Nossa, amigão. É, esse jogo aqui, cara... Eu tô percebendo que... Estricar vai ser uma coisa bem difícil, cara. Porque um erro é o suficiente pra você morrer. Você não tem muita reação, sabe? Pelo menos eu sinto. Hum, papai. Tipo... Isso num Cold War da vida... Provavelmente eu conseguiria trocar tiro com esse cara antes de morrer. Mas era a velocidade que eu morri. É, o time to kill eu não vou... Já vou adiantar pra vocês que não é uma coisa que tá me agradando muito, não. Eu não gosto desse time to kill aqui, não. Vitória. É, um 30 barra 12, segunda partida. Tá ótimo. Sei lá. Eu acho que minhas primeiras impressões no momento... É... Esse time to kill tá me incomodando. Esse sprint tático aqui eu preciso me acostumar. Mas acho que um fator muito... Muito... Difícil pra mim é... É, o time to kill mesmo. Até que pras duas primeiras partidas do jogo... Eu não fui tão mal, né, cara? Não joguei bem até. Claro, tava meio torto ali. Tava desacostumado. Mas aí é tempo pra gente pegar o jeito, né? Se vocês gostaram do vídeo... Por favor, deixe o gostei pra fortalecer o canal. E também me siga na Twitch. Link na tela. Link na descrição. Lives semanais de COD. Então, segue lá. Obrigado pra quem acompanhou até aqui. Fiquem bem. E até mais.